É galera, o cliente quer o acabamento e tem que dar o acabamento Sapato aqui ó, tubo de 4x4, com mais um tubo aqui de 1 em 1 quarto E tem que botar sapato, pra dar o acabamento Vou colar aqui agora Um pedacinho aqui Casou ali ó Mete o tec bonde aqui em cima Fazer a solda E agora aqui na frente é a bola Caixa aqui Dá um pinguinho aqui do tec bonde Pra colar E aí E aí E aí E deixa aí grudar aí um pouquinho Depois Depois Dá mais uma colagem Aqui que é saída E aí E aí E aí Vai colar Vou grudar Já botei a sapata toda Aqui ó Aqui ó Passar um silicone preto ainda Aqui ó Quando botar Quando botar cerâmica Quando botar cerâmica é só abaixar a sapata Troca 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 Tem que improvisar essa sapata Fabricar essa sapata aqui E aí E aí E aí E os outros já tá Colado Com a sapata Ó Tá até grudado aqui no chão Agora fica grudado Não vou nem Mexer Vou passar um silicone aqui ainda para envolver essa parte que ficou aberta sapatinha pronta tem aqui para o final também tudo para poder fazer esse guarda-corpo aqui dificilmente você vai ver um guarda-corpo desse aqui em alguns canais do youtube um guarda-corpo diferenciado tubulação de 4x4 aqui 4x4 tubo redondo aqui de 3 polegadas e com concreto dentro aqui concreto dentro